Amor 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 Um desenho lógico, seus olhos embotados de cima e de tráfego Sentou a descansar como se fosse o príncipe Com meu beijão a rojo como se fosse o máximo Pequeiro em sol do sol como se fosse a máquina Nação e na rádio como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se fosse o máximo E tropeçou no lado como se fosse o sábado E se acabou o chão, tem um macotinho E doa noite, oi no meio, passei na aula Morreu na contramão, atrapalhando tudo